Essa aqui é a forma de elegância, chega a hora de você se cuidar de verdade, não deixar pra depois, não ir empurrando com a barriga mais uma vez, né? Então você que quer fazer um tratamento estético, né? Corporal, facial, pode vir pra cá, porque a Denise fala assim, gente, quando a cliente chega aqui e tá na dúvida, ela fala, olha, faz uma sessão, passa pelo médico, passa pela nutricionista, ele vai dizer exatamente o que é que você precisa, e aí já tira metade, 50% da dúvida, já fica ali, né, Denise? Com certeza, você passa com a especialista, esclarece todas as suas dúvidas, esse acompanhamento é todo gratuito. E vai ver exatamente o que é que você precisa fazer, aí você tem aquela dúvida, mas será que vai funcionar pra mim? Não vai funcionar? Enfim, você tem que passar pelo médico, ele vai dizer exatamente o que é que você tem que fazer, e daí já fazer uma sessão também pra sentir, pra ver como é que é, né? Eles tem aqui, olha, desde limpeza de pele profunda com produtos antialérgicos, vai sair agora essa semana a limpeza de pele. Somente essa semana, R$19,90. E vocês são centro autorizados em véu também, né? Isso, a gente é um centro autorizado, a gente cobre qualquer orçamento, apenas por R$15,00 a sessão avulsa de uma hora. Tá, com o infravermelho longo, né? Tratamento corporal no caso. E tem também um tratamento que eles elaboraram aqui, você que tem aquelas estrias e nunca sabe como se livrar delas, o doutor Dimas Rafael, CRM28143, elaborou um tratamento aqui pra essas estrias, que você tem que vir até aqui, passar com ele, ver exatamente qual é o seu caso, pra ver como é que pode ser resolvido, né? Agora, além disso também, tem esse tratamento corporal aqui, flacidez, celulite, gordura localizada, com sessões avulsas de R$5,00, é isso? A sessão avulsa, por que ela faz sessão avulsa? Porque aí você vai saber exatamente quantas sessões você tem que fazer, então ela não quis fechar o pacote, tá? Sempre acompanhada por um nutricionista. E o médico, gratuitamente. E o médico, e bronzeamento também? Por R$5,00 a sessão avulsa. R$5,00 a sessão. Então, fechou o pacote, ganha o corte de cabelo, porque eles têm essa parte aqui também de tratamento capilar, corte de cabelo, enfim. Venha, dá uma passada, vem se cuidar de uma vez por todas e fazer a avaliação gratuita, que é super importante. Tem duas clínicas, né, Denise? Isso. Do tatuapé. O telefone é 296-4000. E aqui o telefone é 695-882-50. Forma elegante, chegou a hora. Você quer ficar bonita? Não deixa pra depois, não. Então... Não deixa pra depois.